Fala galera, e aí como é que tá você? Tudo bem? Galera, vou falar uma coisa chocante, certo? Possa ser verdade ou não possa Mas, de acordo com o que eu vi, cara É de extrema importância que você assista esse vídeo Porque pode envolver alguns riscos de roubo de informações Beleza? Então já deixa o like, se inscreva no canal que é bastante importante Mas fique tranquilo, tá bom? Fique tranquilo que tudo vai dar certo E galera, é o seguinte Vou passar pra vocês também no final um macetezinho bem legal De questão de segurança, se você quiser, certo? Então pra você não sofrer esse risco Se houver esse risco, tá bom? Galera, vou falar sobre aqui a Glass Tá ligado que a Glass é uma extensão Que a gente baixa aqui no Chrome A gente baixa essa extensão no Chromos Como você pode ver E aí, através dessa... Através dessa extensão Ele vai, como eles dizem, certo? Ele vai pegar um pouco da sua internet E vai minerar alguns tokens da Glass Lembrando que eles estão na sétima temporada Se não me engano, é a última temporada Certo? Pra você farmar e ser drop Mas... Vamos lá pra o que importa Beleza? Então... Você baixa essa extensão, né? Beleza, baixa a extensão Automaticamente, né? Essa extensão está no seu navegador E aí, de acordo com esse vídeo aqui, ó Glass Investigação Parte 2 Vou deixar esse vídeo pra vocês aí na descrição Nos comentários Você vai estar dando uma olhada Certo? Esse cara fez uma investigação No... Ah, caraca, esqueci No soft, né? No programa em si Na extensão em si No algoritmo Ele fez uma investigação Sobre a Glass Sobre essa extensão da Glass Beleza? E de acordo com ele Ele aqui, ó Deixa eu botar um pouco mais Gente Aí ele apresenta tal Não sei o que Teve uma informaçãozinha Que a Glass Que eu já passei pra vocês Que a Glass Eles mesmos informaram Que não estava No intuito do projeto Não é pegar informações Das pessoas que utilizam Essa extensão Eles informaram que Eu, o programa em si Certo? Essa extensão em si Não tem nenhuma É... Não tem nenhuma Software Ou sei lá Algoritmo Que puxa Que suga as informações Da sua navegação Ou da sua senha Ou da sua... É... Do seu histórico Certo? Então, vamos lá De acordo com eles aqui, ó Com esse cara aqui Que investigou, né? O algoritmo Investigou É... A Glass E aí ele fala um pouco mais Aqui, certo? Ele tipo Faz uma auditoria Certo? Como se fosse assim É... E viram aqui Um pouquinho mais pra frente Ele mencionou aqui, ó Esse... Essa aqui, ó É a Cruze Cromos Acho que é assim que se fala Cruze Cromos E de acordo com esse Cruze Cromos Vendo mais pra frente Pronto De acordo com esse Com essa parada aqui Da programação Certo? Essa paradinha aqui Ela está puxando informações Isso mesmo Esse... Esse nomezinho aqui em cima Beleza? Esse nomezinho aqui em cima Está puxando informações Que informações são essas? De acordo com o canal aqui De acordo com o cara Que fez essa auditoria Certo? Eles estão puxando informação Quais são as informações O que ele fala? Por exemplo É... Senhas Navegação Histórico de navegação Comportamento aí Entre o que você mais pesquisa É... Algumas informações aí Do seu dia a dia Do seu... Da sua movimentação Durante a internet Está puxando essas informações Para a Glass Certo? Para o sistema da Glass Então... Sim Como ele fala Como ele fala no vídeo É questão aí De roubos de dados Beleza? Não sei se é verídico Não sei o que é que está acontecendo Tá bom? Não sei se é isso mesmo Mas... De acordo com a auditoria aqui dele É isso que está acontecendo Beleza? Galera É isso aí Agora o macete de segurança Quando eu passar pra vocês Quem está utilizando Na Glass É o que? Como eu falo pra vocês Certo? Eu tenho aqui Navegações Chromos Eu tenho aqui Uma, duas, três contas Três contas Em diferentes e-mails As três contas Tem em diferentes e-mails É só você vir aqui Criar mais uma conta E aí o que eu faço? Eu crio Certo? Uma conta Boto um e-mail aqui Ou crio um e-mail específico Certo? Por exemplo A Glass Hoje Está nessa parte Dessa conta aqui Nessa primeira conta Essa primeira conta aqui É só pra airdrop Essa primeira conta aqui É só para airdrop Beleza? Aí a conta que eu utilizo Pra me navegar Minhas coisas pessoais Até mesmo as minhas coisas Como as redes sociais E tudo mais Certo? Eu utilizo Essa daqui Beleza? Então há diferença aí Como você pode ver Em questão de airdrops Essa aqui eu utilizo mais Para colocar stake Essa aqui eu utilizo mais Para colocar em alguns projetos Mais confiáveis Certo? Ou até mesmo Abrir a própria Binds Eu utilizo Essa parada aqui Essa conta aqui Então tem sim Determinadas situações Que eu utilizo Certo? Contas separadas Principalmente aí A parada da Glass Beleza? Porque Algumas coisas estão Salva aqui Outras aqui Outras aqui Assim as mais importantes Que eu tenho Certo? Está salva aqui E aqui Beleza? Essas duas aqui As de cá galera As de cá eu deixo de lado Certo? Porque É questão de airdrop Questão de Criptomoeda Então envolve Bastante Insegurança Certo? Criptomoeda É isso mesmo Certo? Qualquer Criptomoeda Pode ser hackeada Qualquer Até mesmo A ADA Esses dias A da Cardano Que era uma das Criptomoedas Mais seguras Do mundo Foi hackeada Certo? Mas a galera Aqui da A da Cardano Foi Aconteceu o que? Que eles identificaram Depois de uns 10 minutos 10 a 12 minutos Eles identificaram Que estava sendo invadido Por algum hack Eles foram lá Broquearam Hack Broquearam Para os fundos Beleza? Então Até a apropriada Cardano Como eles dizem Até o Bitcoin De vez em quando A galera Tenta hackear Certo? O Ethereum Tudo mais O Ethereum Até de boa A galera Da rede da Ethereum Tá acostumada De hackear Pra caramba Certo? Mas Cara Tenha Muito cuidado Beleza? Com Criptomoeda Com o que você pesquisa Principalmente Com a sua Wallets As suas carteiras Beleza? Tenha muito cuidado Com isso aí Separe O dinheiro Que você tem É uma carteira Individual Que você tem No celular Ou até mesmo Compre um celular E coloque Uma carteira Lá Se você tiver Condição De comprar Um celular E deixar Suas criptomoedas Em um celular Separado Sem conexão Com a internet E tudo mais Certo? Brother Faça isso aí E também Tenha cuidado Com as questões De chave De segurança Então é isso aí Galera Que eu tenho Que passar Pra vocês Certo? Questão De segurança Mesmo Em criptomoeda Principalmente Nas suas Navegações Beleza? Tamo junto É só começo E valeu Tchau